Me leva, me leva Nascida de grande não posso viver O homem do campo, de mãos galejadas De sol a sol, enfrenta a jornada Cole o fruto que planta no chão Leva a cidade para os tubarões A dona da rosa, com simplicidade Ajuda o marido a fazer o roçado O fogão de lenha e a chama que sobe Nunca reclama da vida de pobre Lá não tem gás e nem gás de energia É o ponto ideal para a economia Me leva, me leva, menina pra roça Me leva, me leva, me tira da fossa Me leva, me leva e eu vou com você Nascida de grande não posso viver A gente na roça tem mais união Com Madre Maria, com Padre João Não tem telefone nem televisão Sua voz é quem faz a comunicação No canto da cerca um porquinho a roncar O cachorro que late, o galo a cantar Juntinho ao filão, os tintinho a piar No canto da casa um gatinho a miar Me leva, me leva, menina pra roça Me leva, me leva, me tira da fossa Me leva, me leva e eu vou com você Nascida de grande não posso viver Mocinhas da roça, vem por tradição Só ir à cidade fazer oração No mês de Natal ou da paixão Com sinceridade e com mais devoção Seu trajo é tão simples, se tornam bonitas De sandália baixa e vestido de chita Aqui na cidade vivemos na fossa Um abraço mandamos pro povo da rosa Me leva, me leva, menina pra roça Me leva, me leva, menina pra roça Me leva, me leva e eu vou com você Me leva, me leva, menina pra roça Aproximei de um telefone pra telefonar Para um alguém que está distante E vive a me levar, me leva, me leva, menina pra roça Quando diz que ela me atendeu Para matar, me leva, me leva, me leva, menina pra roça Aproximei de um telefone pra telefonar Para um alguém que está distante E vive a me levar, me leva, me leva, menina pra roça Quando diz que ela me atendeu Para matar, me leva, me leva, me leva, menina pra roça Para matar, esta saudade que está consumindo Somente Deus sabe o que estou sentindo Ausente de quem aprendi a amar Amar, amar, amar